Você quer ver a Gabriela? Então vamos ver Marília, Gabi e Gabriela. Adoro! Depois da briga entre Cláudia Gadelha e Marcelo Bolinha, e já que o repórter Vesgo está afinando, arregando para a próxima luta, eu apresento agora a briga virtual que fez o maior sucesso na internet. Roberto Injustus e Luciana Gimenez. Tem uma coisa para falar, eu acho que o Justus, o programa dele não é uma coisa legal, como tem o Super Pop, sabe, tem muita coisa interessante e acho que é isso, eu não gosto dele. E você, Injustus, você disse que não considera o Super Pop um concorrente, mas você perdeu na audiência. Eu gostaria de dizer que o meu programa é um programa sério, e o Super Pop não é meu concorrente, afinal de contas, esse apresentador é um anal. Anal o quê? Bom, ainda bem que o Twitter não permite mais do que 140 caracteres, se não, o que foi que aconteceu com você, Rayane dos Santos? Ah, eu fui pega pelo anti-dope. Vamos ver se esse doping que você falou ajudou a melhorar esse pulo. Eu quero ver agora você saltar esses cacos de vidros que estão aqui no chão. Tô caprichando o salto aí. Falta uma terceira, capricha. Ai, meu Deus, pelo amor... O que é isso? Vem cá, Richardson, peraí, vem cá. Dá uma olhada naquela câmera. Tá a cara do Richardson. Eu apresento hoje ele que não tem queda de cabelo, mas que levou um baita tomba essa semana. Boa noite, Dinho Olho Preto. Fala aí, moçada! Como foi, assim, acordar no hospital? Você lembra de alguma coisa, Dinho Olho Preto? E eu acordei sem saber se era um sonho. É, moçada! Agora, o Rayane, pelo jeito, essa substância funcionou muito bem em você. Mas eu não sei se você sabe que isso é ilegal. Aproveitando o assunto, você gostaria de dizer algumas coisas, assim, falar, pedir desculpas para os seus fãs que ficaram chateados? Ronaldo. Ô, Rayane, você esperava que isso fosse acontecer na sua vida? Mas, Dinho, conta uma coisa pra gente. Como é que aconteceu esse acidente? De onde você caiu? As ruas têm cheiro de gasolina e óleo diesel Por toda a plataforma Toda a plataforma Toda a plataforma Você não vê a dor Ó, Jus, como é que é esse negócio de ficar no Twitter? É uma coisa maravilhosa porque, na verdade, a gente gosta... Caramba, acabou. Larguem a ser Twitter. Vocês têm que ir pra p*** que pariu, que é uma coisa muito chata. Joga esse computador. Tira esses computadores daqui e joga essa porcaria no chão. Vocês ultrapassaram tudo o vídeo com esse negócio de Twitter, viu? P*** que pariu. Você também com essa p***. Você é muito... Não! Chime a cachorra. Agora vocês vão ficar tweetando no telefone? Olha, Sofia, olha aqui, olha aqui, ó. Twitter, it's because my answer is beautiful. And Roberto and just to say now I'm beautiful. Vai tomar no p***, me dá isso aqui. Uma mistura. Minha voz é igual do Collor. E agora fiquem com leitura dinâmica. Meu amor! Loira Magrela, Marília Gabi e Gabriel Pirs na favela.